O Senhor em mim bastou e nada me for dará, Ele me for impulsar, e nós nos ver, deixá-te reforme pra junto das águas de descanso. Amém. 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 E por nós morrer Fazendo força de salvação Para todos que vêm e crer Amor do povo e bendição Para Deus e por nós morrer Fazendo força de salvação Para todos que vêm e crer Amor do povo e bendição E por nós morrer Nunca vai me esquecer da vitória da vida Nunca vai me esquecer da vitória da vida Nunca vai me esquecer da vitória da vida Nunca vai me esquecer da vida da vida Rosada 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 A poderoso Deus Rosada Rosada E habitarei na casa do Senhor 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 Valor do povo e bendição Luis E habitarei na casa do Sérgio Amém.